Tá... E tá tão aflita Por qual razão? Com essas rindas coloridas E teu mercado sempre em lotação Se te elogiam por tanto crescer Basta te ver como é bem maior E ao teu redor Dá pra perceber Que tua dor já tá bem pior Mais calma, mais tempo pra respirar Coisas que a fumaça esconde, mas que ainda dá pra enxergar Como é tão bonito, deixo um pouco ruído E vou beber contigo, meu lugar Onde os fracos não tem vez, a tua tez me faz acalmar No meio do caos eu já nem sei, eu me contento com teu vez de mar Onde os pobres ainda tem sede, a tua rede me faz recusar No meio do caos eu lá sei, eu fico olhando pro teu verde mar Mas se você é tão bonita, tá tão aflita Por qual razão, com essas rendas coloridas E teu mercado sempre em lotação Se te elogiam, tanto crescer Basta te ver como é bem maior E ao teu redor dá pra perceber Que tua dor já tá bem pior Mais calma, mais tempo pra respirar Coisas que a fumaça esconde, mas que ainda dá pra enxergar Como é tão bonito, deixo um pouco ruído E vou beber contigo, meu lugar Onde os fracos não tem vez, a tua tez me faz acalmar No meio do caos eu já nem sei, eu me contento com teu verde mar Onde os pobres ainda tem sede, a tua rede me faz recusar No meio do caos eu lá sei, eu fico olhando pro teu verde mar No meio do caos eu já não sei, eu fico olhando pro teu verde mar No meio do caos eu já não sei, eu fico olhando pro meu verde mar E aí eu fico olhando pro teu verde mar Oh, 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 oh